Mestre Caco com o movimento, atenção, partida para o sétimo par, o sol de setembro ficou muito mal. Tomou a ponta o Hans Silvestre sendo forçado pelo Jeca do Mato, Pavão Misterioso corre em terceiro, bem aberto, recatado, corre em quarto, Mestre Caco corre em quinto, mais atrás recatado e mais atrás ainda mais melhorando, Jason sobrou para o último sol de setembro. Ponteiro é o Jeca do Mato, já sendo forçado e ultrapassado pelo Alfaiate e mais aberto agora pelo recatado. Ponteiro passa a ser o Alfaiate, tem um corpo de vantagem para recatado, corre em segundo, uma cabeça dele em terceiro, corre o Jeca do Mato, em quarto, o Hans Silvestre, na quinta colocação melhorou o Jason, depois Pavão Misterioso, Mestre Caco até sol de setembro. Seiscentos para o vencedor, uma briga forte agora entre Alfaiate e recatado, recatado vai forçando por fora, o terceiro colocado é o Jeca do Mato, na quarta colocação melhorou o Hans Silvestre, em quinto, Pavão Misterioso. Vão controlando a última curva, entrando para a reta final, recatado virou na frente, virou com meio corpo de vantagem, um corpo inteiro de vantagem para Alfaiate, em terceiro pelo meio da pista, Jeca do Mato, tentando uma aproximação. Trezentos para o disco, o ponteiro é recatado, tem um e dois corpos de vantagem para a Jeca do Mato, que força a segunda colocação, tenta encurtar e bem aberto começa a evoluir o Rancho Silvestre. Na ponta, número sete de recatado, Rancho Silvestre passou francamente para a segunda e em terceiro, Jeca do Mato, não perde mais o número sete de recatado, cruzam a faixa final. Segundo, Rancho Silvestre, terceiro, Jason, quarta colocação Pavão Misterioso.